Estamos aqui com o senhor José Liberado de Souza Neto. E aonde o senhor nasceu, seu tempo de infância? Nasci no município de Elisão Veloso, um lugar chamado Undurana, próximo ao Scurraninho. Onde eu estive a minha infância, juntamente com minhas irmãs, sete irmãs mulheres, só eu de homem. Mas logo depois, meu pai se mudou para Teresina. Eu tinha mais ou menos de três a quatorze anos, pré-adolescente, aonde até hoje nós estamos. E sou informado também que a minha avó, ela veio de Amarante. Ela conheceu o meu avô, que é o José Liberado, pai do meu pai, e casou com ele. E sou informado também que a mãe dela, quando vinha a mudar, a vir para este lugar, a velhinha estava muito já velha e tudo e quanto ela recebia, dava para a filha. Aí terminou ela morrendo de fraqueza, mas a filha escapou. Quando ela morreu, andavam alguns vaqueiros campeando e eles viram os urubus descendo na mata e eles foram até lá pensando que era alguma carniça de animais. mas quando eles se aproximaram, era uma menina que tinha próximo ao corpo, chotando os urubus. E eles correram e pegaram ela na carreira e levaram ela e criaram ela. Então, essa pessoa é conhecida como a minha bisavó, que assim foi pega na mata. E o que eu sei é isso, né? Dos nossos parentes que temos, devido a ter ido para Teresina ainda mesmo. E eram índios, né? Você não falou. É, a história é de que eles eram índios, né? A história é essa, né? Que eles eram índios. Eram desses dos índios que ali tiveram. Mais novo ainda para Teresina estive lá até agora e eu não tive tanto contato com os mais velhos, porque fui embora novo. E o que eu sei da parte da família do meu pai é isso. Essa parte é da família da mãe do seu pai, né? Da Joana, da Joaninha. E da parte do seu pai que o senhor falou que é da região ali de Novorinhente, né? Bem, o papai, ele nos conta que devido a uma seca muito grande no Ceará, os pais deles vêm embora aqui para o Piauí. E aqui foi onde o papai nasceu, aqui no Piauí também. E ele fez sua vida aqui, né? Com seus irmãos que vieram dali de Valença, Aroásis, por ali eles vão veloso, Isidoro, aonde moram alguns parentes dele, da Isidoro, para Marante, essa região de eles vão veloso para cima. Tá? É tudo que eu sei. Isidoro, você tem que falar Isidoro lá em Novorinhente. Isidoro é o povoado que fica, é o povoado de Valença. Fica entre Valença e Nuvorinhente. Só que entrando numa estrada, né, um pouco distante, né? Então está lá. O que eu sei é isso. Aonde entre Isidoro e Nuvorinhente, tem algumas imagens feitas na pedra, nas pedras lá no tempo dos índios que moraram por lá. Eu creio que sim. na época em que eles fizeram essas pinturas lá. E como era sua infância, pai? Como foi sua infância lá? Lá no lugar lá em Burana? A minha infância lá em Burana, ela foi muito divertida, né? Eu passei a maioria do meu tempo com minhas irmãs, era pescando, caçando, tirando mel de abelha, trabalhando na roça. Quantos irmãos você teve? Sete. E a gente passou o tempo todinho ali, nunca esqueci, foi uma... Pra mim foi o melhor, um dos melhores tempos que eu tive na minha vida, foi na minha infância, quando ali estive, com minhas irmãs ali num lugar muito bom, como na Burana. Hoje não tem mais moradores lá, mas assim. E conte alguma história engraçada aí, quando você era criança aí, com suas irmãs. na época, quando eu passava algum avião, todo mundo corria pra dentro das moitas, ficava olhando por baixo, pra cima, pra ver escondido, porque ninguém conhecia, ninguém tinha conhecimento. Quando eu via algum carro, a gente entrava pra dentro das moitas, nos escondendo. Aí, quando o carro passava, aí a gente corria pra estrada, e ficava cheirando o rastro do carro, por causa da gasolina. que ficava na estrada, e a gente ficava com aquele cheiro da gasolina. Interessante, né? A gente não tinha conhecimento nesse tempo. Um dindim era novidade, não existia. E também, um dia, eu estava no colégio, e eu saí da frente apressado, porque na estrada, de um lado era mata, do outro era uma cerca de uma roça de capim muito grande, e bem na esquina, havia uma casa de abelha italiana. E aí, eu corri na frente de todos os outros meus primos, que tinham irmãos. Eu joguei pedra naquela casa de abelha, aliás, e derrubei a casa de abelha. Aí, ninguém pôde mais passar. Era interessante. O nosso vizinho foi tentar passar, ele fumava um cigarro muito grosso, e quando ele tentou passar jogando fumaça por cima do rosto dele, seu amigo subiu numa ladeira correndo, porque na sua roupa, por tudo quanto é de lugar, por dentro da roupa, existia a abelha exporando. E interessante, ele ficou, tirou toda a roupa do corpo, porque ele não estava correndo. E eu fui pegar uma prima minha para me ajudar a passar, porque ela era pequena. Quando eu peguei nos cabelos dela, onde tinha cabelo, e cada vez, minha mão, minha mão foi cheia de abelha se exporando por conta das abelhas que estavam exporando. Os outros voltaram e não puderam passar enquanto não ficaram de noite, que era já a tardezinha, passaram, voltaram porque não puderam passar. Quando vieram passar, já era noite, quando as amigas saíram do meio da estrada. Aí, você tinha quantos anos aí? Eu tinha uns oito anos. Rapaz, só para o tarde, a gente tem oito anos de idade. A gente, quando pegava o jumento no meio do caminho, aí, todo mundo queria montar esse jumento. O pobrezinha faltava, era morrer de tanto peso. Aí, deram o barro a gente, saía correndo no meio da mata aí, e nós íamos para o colégio, toda dolorida de queda do jumento, né? Todo mundo queria montar no jumento. Era uma vida muito divertida o que a gente teve ali. Você vinha nos pés de pau, né? Eu vinha para o Riacho e lá eu pescava muito peixe e chegava em casa e ajuntava, me dizia, outro dia nós íamos comer aqueles peixes e tudo, né? E era uma fartura lá naquele lugar. Por isso, foi uma infância muito boa, muito boa a nossa infância, né? Lugar muito fértil, de água, pescaria, de caça. Era uma diversão muito grande. quer deixar uma mensagem aí para os seus filhos, seus netos? A mensagem que eu deixo é esta, que o tempo mudou, não temos mais paz, as coisas mudaram tudo, não temos paz, tranquilidade, onde a gente possa ter uma vida sossegada, mas nós vivemos num mundo hoje apreensível. A Urdemora em Teresina, nem mesmo na porta da nossa casa a gente não pode nem morar, porque o mundo hoje está coberto, cheio de bandidos, ladrões, que matam, roubam. E eu quero dizer que eu, às vezes eu falo muito que o Tiago, ele escolheu um lugar muito bom como o Muratilo Castela, onde a gente pode estar mais tranquilo e os filhos deles estão sendo criados ali, passando a sua infância ali e é muito bom este lugar, não é? Ele vai ter um descanso bem grande quanto à criação dos filhos dele. E a nossa sociedade hoje ela está corrompida por muitos, os valores acabaram por muitas coisas. Então, a mensagem que eu deixo é que possam então respeitar os pais, cuidar dos seus pais, amar a sua família, priorizar os seus princípios, não é? Que aprenderam, que foram ensinados e lutar pela vida, né? Para que a família seja feliz. e eu quero agradecer por essa oportunidade de estar falando isso e eu digo isso a todos os meus netos. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. E aí E aí Amém.